Música Mais um Agora é Tarde pela Band, pela Band News FM Música Com aplausos espontâneos, começamos mais este programa Hoje o programa está incrível, mas cadê o Roger? Está no banheiro Ainda? Ainda Ele está mal Desembraio Está com desembraio, a mola solta, platinada e tudo Piriri não é grátis, piripiri, piripiri, piripiri Fiquei da hora, só me calar Você está pintando a parede do banheiro O Roger tem que fazer igual o Mingau Que vem trabalhar de fralda para não ter que fazer isso É verdade Evita um problemão Hoje o programa tem Mesa Vermelha Com Rodrigo Fernandes, Vulgo, Jacaré Banguela Vitor Camejo, roteirista aqui do programa E Fábio Rabin Quem vai estar aqui também é o Mister Universo Brasil, Marcelo Mendes Ele vai bem, né? Vai e é um tesão, olha aí É? Eu estou quase assim O cenário atrás está igual Eu já te vi sem terno, não é diferente não Não, não, eu estou bem Você está malhando? Nossa, mas o malho que é uma beleza A Paniquete Babi Rossi está usando um chip anticoncepcional Para não engravidar do Olim Batista Só toma cuidado que até onde eu sei Chip quando entra no túnel fica sem serviço Eu não sabia que existia chip anticoncepcional Será que mulher que faz menagem precisa de dual chip? Por que uma mulher colocaria chip para não engravidar do herdeiro do Olim Batista, Mendes? Você vai ver que ela fez o plano pré-pago Está no roteiro, eu só li o que está escrito aqui Mas é boa Eu sabia que não era Eu sabia que não era tua Está na hora de pausar a fita no milésimo de segundo mais ingrato do mundo Vamos conferir qual foi o pior frame do dia E hoje o pior frame do dia ficou com Gilberto Barros Em uma posição intrigante E ninguém entendeu muito bem o que ele estava fazendo Mas eu imagino exatamente o que era Tava jogando capoeira ou dançando break Nossa Eu dou risada da tosquice da montagem Ou então dando a rasteira no sub-zero poderia ser legal também Apesar que ele está mais para a Honda Não sai daí que daqui a pouco tem entrevista com o Mr. Universo Brasil Mesa Vermelha Especial E agora passou na TV E aí, Jão? Você vem sempre aqui? Acho que eu te conheço de algum lugar, hein? Dizem que onde se ganha o pão não se come a carne Mas na TV está cheio de gente afim de tirar um bifinho para comer Sobe o som, sobe o som Você é linda Mais que demais É linda Eu estou ficando tímida, eu estou ficando tímida Olha aqui a Roberta, olha que mulher bonita, olha Que bom, ela falou um pouquinho, já fiquei feliz Está muito linda hoje, hein? Pena que ela tem namorado Pode, tirando o cavalinho da chuva Volto com você, Neto Um abraço, bom programa Você volta comigo quando você quiser, Taino Estamos juntos, sempre misturados Metade das pessoas volta para fazer outra plástica E aí, o que você acha disso? Eu sei que você é lindo, perfeito, mas que tal? Qual a emoção de voltar ao vestiário, hein? Mas chega para lá, meu filho Posso falar uma coisa agora? Já dá até medo Você está da hora, hein? É verdade Repetindo, ó, isso é tudo de bom E a gente se enrolar com... Se eu fosse 10 centímetros mais hétero, ela estava perdida O que é isso, Jão? É com um colega de trabalho que vocês querem sacanagem, mano? Não pode É para isso que a TV tem convidado, né? Que tipo você ficou, hein? Que tipo? Bonita Ah, coisa boa Boa não, bota boa nisso Obrigada Cabelo, você também está malhando, você está bem mais gostoso De verdade Ele não está malhando? Ele pegou um corpo, a gente estava comentando aqui Sem exagero, hein, pessoal? Eu sempre quis ter uma barriguinha definida Ah, mas eu gostava da outra Eu sou italiana, adoro porpeta Eu era bem, tipo, cheinha Eu lembro e não achava nada de errado Eu entendo Oi, Paula, linda É muita emoção A bateria faz com que a gente se empolgue e a gente fica lá balançando Como é que é? Fica lá balançando Tem uma boca linda Uns dentes maravilhosos Além dos peititos no lugar É para de babá, né? Como é que segura tudo aquilo? Você está muito gostosa Uma mulher chama a outra de gostosa É uma coisa rara, né, Ana? Ih, Claudinha Está achando difícil, é? Então, a Daniela Mercury não te representa E esse povo aí acha que é fácil, né? Que é só porque o cara está na TV Fica todo mundo querendo fazer foque-foque Dando em cima, se declarando Ah, e é mais ou menos assim mesmo Você me faz suspirar, sabia? E eu? Mas eu te faço suspirar da cintura para cima ou da cintura para baixo? Ai, você decide Eu decido? É um prazer te conhecer Obrigada Minha mulher tem ciúme danada Não existe Gisele Bench Não existe Angelina Jouria É Fátima Weimar Meu Deus do céu, só por favor Eu já estou ficando com o verbo Pode sentar aqui Por quê? Que diz que quem senta perto de você se apaixona Quero não Ah, é? É Acho que até exagero Não, você está tão bem lá na fazenda Fiquei louco com você Ah, obrigada Cheiroso, gente Cheiroso? Uma delícia Depois o Marcelo Carvalho O cara que mais te ama sou eu Para, para, para Meu Deus do céu Põe fora Quer me agarrar? Eu não Eu não quero ser agarrado Vai Caramba Vamos lá O prazer, o prazer meu Repete Como você é lindo Você também Obrigada Aproveita que hoje é dia de festa Olha que prazer com a gente Eu gosto muito de vir aqui, sabe? Eu gosto muito de você, Maril Quem quer que você goste dele, Maril Eu gosto muito dele Gente, eu tenho uma coisa Por homem de bigode E eu queria que ele desse Uma roçadinha no meu pescoço Chega a dar arrepio Vamos lá, água Eu fico vendo Passou na TV, Marcelo Eu vejo que tem mulher gostosa Em tudo que é programa Menos no nosso Eu queria que tivesse no nosso um dia Você pensa que é fácil Manter esse corpinho, bem? Ele ficou sem ar por causa dela Tão maravilhosa É um concorrente do concurso Zorra Total, agora é tarde ou não é? Sou, sim Qual que é o nome? Eu sou Suzana Tiger Quem me colocou esse nome Foi meu amante Nelinho Governador O que que tá escrito aí? Misa o quê? Aqui é misericórdia Qual que é o seu bordão? Você pensa que é fácil Manter esse corpinho? Pra mim já tem vencedor Já tem vencedor Pô, mas tá muito difícil Concurso, Marcelo Parece gênio Tá muito difícil Porque imagina só Você assistiu um programa Onde tem dois distintos cavaleiros Conversando, né? Parceiro, tudo bem? Tudo bem? Aí de repente Alguém aparece e fala Você pensa que é fácil Manter esse corpinho, bem? Marcelo Agora Você é safado Que você segurou o melhor Pro finalzinho do concurso Que tá acabando Daqui a pouco, né? Agora imagina um programa Que é só disso Nossa Quão genial não é? Eu já estive por lá É verdade Você tá pensando em quê? Não, vocês formam Um bonito casal, hein? Eu posso dizer Que eu já andei comendo Mostra o pedaço Que eu comi Não Ai, tá faltando aqui, ó Meu Deus do céu Que não é fácil Bater esse corpinho, não Olha Hoje Ela falou de novo Ela falou de novo Eu ouvi Ela falou de novo Ela falou de novo É muita malhação Vem cá Hoje o programa Ele está Todo sensual Todo Cheio de corpo Perfeito Porque além da nossa Concorrente do Zorra Que como é que você Não é fácil Manter o corpinho Vamos ver agora Mais um corpinho lindo Mas estou falando De um corpinho De um homem macho Estou falando Do Miss Universo Que vai entrar aqui Marcelo Mansfield Opa, é João Paulo Andrade Mister Universo Estou vendo aqui Eu acho que é Dessa temporada Agora é tarde 2003 A pessoa mais Tesuda Que veio aqui É? Gostaram? Aprovado ou Marcelo? Opa Capão João Paulo Andrade Você é o mais novo Mister Universo Brasil Significa que você é o cara Mais lindo De todo o universo Dentro do Brasil Exatamente Não necessariamente O mais bonito Mas Como o concurso mesmo Elege O mais completo Ah tem essa Porque se fosse só beleza Porque se fosse só beleza Eu poderia ganhar Inclusive Exatamente Como é completo Você está faltando uns pedaços Inclusive É O que é o mais completo? Já que o Marcelo falou em pedaços Que pedaços você tem a mais aí? Não, não estou me dividindo com ninguém não Não, tranquilo Mas o que é que você tem que os outros não tem? Não, é o seguinte O concurso de Mister é diferente do modelo O modelo ele é mais focado na beleza O Mister ele é avaliado constantemente Por exemplo, intelectualmente Tem que estar engajado socialmente em projetos Se ele dorme de conchinha Você é um cara romântico Tem um sorriso legal Simpático Você pode dar um sorriso para a câmera? Música de sorriso bonito? Onde é que está a câmera? Aquela Eu quero só parabenizar o Trage a Rigor Pela escolha do tema Porque é óbvio que pensou em sorriso Só se pensa nisso que vocês tocaram agora Mas melhor Você faz engenharia? Faço engenharia de energia na UNB É um cara inteligente então? Talvez mais esforçado eu me considero Mais esforçado, inteligente e engenheiro Mas qual é a vantagem de ser o cara mais lindo do Brasil Num curso que só tem homem? É complicado A gente mesmo sacaneia entre nós mesmos lá Mas ali na faculdade o negócio não é mulher O negócio é número, é futuro Então a gente... Ah, já sei onde você ganhou O negócio de vocês é número, medida e não sei o que Mas esse ano o concurso foi um pouco polêmico, não? Foi um pouquinho polêmico Até nem gosto de falar muito sobre isso porque... Polêmico demais, né? Mas você não gosta de falar Mas como eu não tenho problema em falar sobre isso Eu acho que eu vou falar um pouquinho Você ficou em segundo Você não ficou em primeiro É, na verdade eu fiquei em segundo colocado No dia do concurso, na final do concurso E posteriormente o primeiro colocado acabou sendo desclassificado Vocês gostam? Afinal, eles falaram que não tem Vocês fizeram A Vocês gostam de homem tatuado ou não tatuado? Não tatuado Tatuado Mas a maioria disse não tatuado Inclusive isso foi um dos requisitos que tipo... Acho que vários dos candidatos tinham tatuagens E não podia ter? Não, podia, claro Mas eu acho que levei vantagem Por não ter Por não ter Inclusive, eu já disse isso conversando com um amigo e amiga minha Vai ter uma geração de velho Que vai traumatizar de tal forma Que depois dessa geração de velho tatuada Ninguém mais vai querer fazer tatuagem na vida O velho gibi, né? É, o velho gibi Ah, tem menina que tem as costas tão tatuadas Eu vou comer, parece que estou lendo jornal Ô, o que que é isso? Eu sei disso porque eu fiz um cacho de uva com 16 anos E virou uma uva passa já Eu não tenho nada contra Mas eu prefiro o meu corpo... Você foi campeão por qual estado? Eu representei ele de Fernando de Noronha Fernando de Noronha? Exatamente Mas é estado Fernando de Noronha? Não, é porque é o seguinte Pela primeira vez o concurso resolveu dar oportunidades a mais candidatos Visto que o número de inscrições foi muito grande Então dessa vez eles, para dar oportunidades Tinham candidatos de alto potencial também Eles falaram, vamos colocar mais candidatos Para dar um grau maior para o concurso E aí eu tive a oportunidade de escolher Que eu fui convidado para participar do concurso E eu como acho a ilha maravilhosa Já esteve lá? Já estive lá Uma vez só bate volta mesmo Aí você falou, essa ilha é maravilhosa Eu devo representá-la Mas você na real é da onde? Eu sou de Brasília De Brasília Exatamente Tem uma foto de um outro cara Que fez... Ele concorreu a Miss Universo em um outro país Na Rússia Miss Universo? Não, Mr. Universo Mr. Universo Desculpa, Marcelo Bem observado, desculpa Marcelão, Marcelão Embora tem algumas Misses que parecem um Mr. Exato Vamos falar a verdade É um cara da Rússia que concorreu Eu vou colocar a foto dele Eu quero saber se ele concorresse com você Num concurso mundial Se você acha que ganhava dele ou não Cadê? Esse cara Ah, esse é o campeão mundial? Ele parece o cara do filme do Hércules Dos anos 50 Você conhecia ele? Você acha que ganha desse cara? Esse é o Mr. Universo Rússia Cara, quem sou eu pra avaliar, né? Acho que tem jurado pra tudo nesse mundo aí No concurso, inclusive Perfeito Pelo que eu entendo na foto O primeiro lugar fica pra da direita O último com o da esquerda Quem é essa? Seria o Marquito? A da esquerda é o Marquito Parece vocalista do Twisted Sister O D. Snyder Não parece? Ele mesmo Vamos ver algumas fotos Do João Paulo Vamos ver algumas fotos de você no concurso Tem alguma pelada com quadrado preto na frente? Não, não Não, né? Não, pode ficar se preocupado São as fotos normais do João Paulo Cadê? Olha Essas foram depois do concurso Aqui, você não era engenheiro ainda Você trabalhava num balcão Tá segurando o pacotão Outra? Qual que é a próxima? Cara, desculpa Mas é difícil ficar nessa posição, hein? É complicado A gente obedece O fotógrafo pede Eu não consigo, cara Como é que você fez? Não, ele pediu pra eu apoiar E assim que ele falasse Já, né? Dá uma Você consegue ficar assim naturalmente? Muito tempo, não Você consegue agora? Acho que eu posso conseguir Vamos lá, vamos lá Mais uma foto Essa aqui eu já sei o que é Você tá pensando na prova de amanhã Engenharia Pior que tá complicado É? Aham, exatamente Falta quanto pra você se formar? Eu tô no sétimo período Sétimo período? São dez São dez? Tá quase se formando Próxima foto Ah 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 Você vai me desculpar Pera aí, pera aí Você vai me desculpar Mas que que é isso? Eu tenho o direito de defesa? Pai, fica à vontade Eu vou falar nada Tá bom, já que você vai se defender Se defende dessa também Se defende dessa aí João Paulo Essas aí Essas aí Foi brincar Brincadeira O engraçado é que eu não enviei essas fotos Você não enviou? Não, não enviei Sabe onde eu peguei? Do e-mail do mês Imagina Eu tenho aquelas três primeiras Essas daí não tinha Não, mas eu tenho o direito de defesa Diga lá Além de mister Eu sou modelo também Então O fotógrafo quis fazer um ensaio inspirado Na primavera De Faz todo o sentido do mundo É uma flor e é primavera Eu tenho a ver com isso? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não O que que é? Essas meninas que estão aí Ah Você vai lá e fala Pega você Ela Nem com essa não O engraçado é que toda mulher gosta de rosa Não Exato O Danilo gosta Mas uma rosa nesse caule Não Agora teve uma coisa que vocês fizeram no concurso Que mostra que ele é um tipo selvagem Tem De masculinidade Vamos ver aqui Eu até imagino o que que seja Vamos ver O que que é? É um tipo selvagem Afinal de santo Agora é você Tinha nota? Ficavam os jurados Os jurados ficavam de olho Se eu rasgo a camisa errada Rasgou certo Não, a camisa já era específica pra rasgar. Exatamente. Mas você saberia dizer quem rasgou a camiseta melhor ali? Eu não sei. Não saberia? Não, não sei. Mas eu gostaria que, como você é o Mister Universo, como você rasgou a sua camiseta, eu gostaria que você me dissesse quem aqui do programa rasgaria melhor a sua camiseta. O Marcelão tá de terno, né? Não vou pedir pra ele. Mas fique tranquilo, o Traja Rigor vem aqui. Traja Rigor, por favor. Vingão! 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 Pode se posicionar aqui. Se quiser, eu faço junto também. Vou ficar de personal. Vamos lá? Vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir mais pra cá todo mundo. O Mister Universo fica do meu lado, o Roger ali. Como vocês podem ver, todos têm corpos sarados. Poderiam ser Mister Universo... Sarado? Pra mim tá tudo doente. Poderiam ser Mister Universo tranquilamente, tá? Então vamos fazer um concurso agora, não tem música, mas tem vocês. Pode ser um de cada vez, como foi no concurso? De um de cada vez, então. Perfeito. Marcos Kleine, o cabaço primeiro. Vamos lá? Ó, ó. Ó, ó. Ó. Mas, mas, mas... Nossa, que peludo. Tony, mas sem encolher a barriga, você consegue? Exemplo de virilidade, pô. Qual que é o exemplo? Virilidade. Virilidade. Esses pelos, depois contra ou a favor? Pô, eu não tenho tanto, né? Aham. Quem tem que avaliar é a mulherada. Tá ok. Parece aprovado. Agora o bacalhau. Foi numa só. Ele é um pouquinho mais forte. Foi numa só. Foi numa só. Foi numa só. O bacalhau é peludo ou depila? Depila. Ah, tá um tesão, hein, bacalhau. Agora seria o mingau. Vamos deixar o melhor pro final, porque é o que... Eu sei que é o que as garotas mais estão aguardando. Que é o mais sarado. Vamos, Roger. Vamos lá? Maravilha. Não, aqui. Perfeito. Muito bom. Por quê? Porque já virou a mini saia. Já conseguiu uma mini saia. Já vem com o negócio preto na frente. Já. E aquele placa preta na frente já tem. Já tem a placa preta. E agora o mais aguardado de todos. Vamos lá? Ah! 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 Mingau! 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 Muito bom! Por favor, olhando daqui, Mr. Universo, você quer forçar. Mas Mr. Mr. Sovaco, quem seria? Deixa eu dar uma olhada. Levantei, galera. Pô. Pô, eu acho que, pô, de... 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 Mingau! Mingau! É, a galera já sabe. Mingau? Mingau. Mingau é o nosso vencedor. Muito obrigado. Parabéns pelo título. Muito obrigado. Agora é tarde e volta já! Assim o Roger, porque assim que terminou a entrevista, Roger voltou para o seu trono. Mas no lugar dele está a nossa concorrente do Zorra Total. Tá pensando que é fácil manter esse corpinho? Ah, ela falou! Ela falou, ela falou, mas ela é tão genial, vai parar na Globo. Ela vai trabalhar falando em pessoas geniais, está aqui do meu lado, do meu lado direito e esquerdo, os comediantes, porque vai começar a mesa vermelha. Do meu lado esquerdo, o Léo Lins Murilo Couto e o roteirista do Agora é Tarde, Vitor Camejo. Lembrando sempre, você que ligou agora aqui em cá, você que acabou de ligar a televisão, não se assuste, não é um feto, é um ser humano já, está todo formado, ele já saiu da mãe dele. É sempre a mesma cara de feto. A minha cara é o corpo, ele tem o corpo de bebê. Cadê o kitibulhinho? E agora, do meu lado direito, Fábio Rabin e Rodrigo Banguela. Obrigado, Brasil. Obrigado, Munga. Vamos ao primeiro tema? Uma idosa afirma que não ligou para o disco Sexo. E mesmo assim, a operadora continua cobrando. E botaram a foto da tua mãe da rede. Legal, curioso. Acho que é a foto do Banguela, na verdade. Ela deixa claro que não sofre de Alzheimer, pelo que se lembra. Uma velha ligou para o disco Sexo, estão cobrando, ela disse que não é. Ah, mas seria engraçado se ela tivesse ligado, cara, ela tem 92. 92. A minha avó tem 70 e já está meio surda, eu tenho que gritar. Imagina eu de 92 ligando para o disco Sexo. Você está usando o quê, hein? Está usando o quê? Fala mais alto? Hein? Está usando o quê? Estou mexendo na minha rola! Ela não ia nem perceber a diferença, ele ia falar, oi? Ah, ah? Hein? Ah, hein? Oi? O cara ia falar, tira a saia, ela, mamão papai! Agora eu vou enfiar a minha piroca para fazer pipoca! Olha, velha doida. Mano, mas é a velha surda para ser nossa. É, mano. Fala que pela idade também, a tavelinha já está tremendo, qualquer coisa é vibrador. Fala, já fica mal com o cara. Isso é legal, ela transando pelo dela, falando o cara, vai, excita seus mamilos. Ela, beleza, beleza. Eu, Anta, e a única velha até hoje, velha dessa idade que eu conheço, que eu conheço, que eu gosto de putaria, é a mãe do Muriur Couto. Nessa idade, nessa idade. Só que lá em Belém, ela não tem o telefone, ela faz por fumaça, né? Ela faz o final de fumaça. Eu tenho uma dica para a vovó. Eu tenho uma dica para a vovó. E a mãe que transa por fumaça, né? Meu pai está lá ainda. Seu pai é o fumaça. Pensa com o fumaça. É, a mãe dela foi... Desculpa, sua mãe não transa por fumaça, ela transa por pedra de craque. Eu tenho uma dica para essa vovó. Exvideos.com. Bem melhor que tem sexo. Olha o punheteiro aí, se entregado. Eu estou na internet, sou o cara da internet. Imagina o constrangimento do cara que atendeu a chamada dela, né? Ele ligou e falou, ela disse que sexo, me chama de p***. Não, senhora, pelo amor de Deus, não vou falar, me chama de p***. Não, senhora, não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Ela não falava de novo, ela falava, hein? Agora, aproveitando que você acabou de falar, falando em coisa estranha da internet, achamos uma coisa muito estranha na internet, mas que é a cara do camejo. Pelo amor dessa cara. Essa imagem que encontramos, não sabemos o que a imagem é. Nós não temos ideia. Só sabemos que parece com o camejo. Por favor, vocês podem pôr na tela aí? Que sacanagem. Isso, é a cara... Parece mesmo. Foi o palito, foi o Alex que fez a p***. Alex. Como é que você mantém esse rosto? Era deixa pro zorra falar o bordão. Ah, que coisa, né, rapaz? Agora não vai falar mais p*** nenhum. É, não é assim, vamos mudar de ação. Segundo assunto. Uma pesquisa publicada essa semana divulgou que mandar SMS dirigindo já causa mais acidentes que bebida. Olha só. É um absurdo o cara mandar SMS dirigindo, pô. Tem YouTube, é tão mais legal, cara. Mas acho que mandar mensagem é a coisa mais perigosa que a gente pode fazer pela internet. Eu não entendi a piada do conto. Acho que ninguém entendeu. Bom, graças a Deus, alguém tinha que falar. Graças a Deus, foi você. Graças a Deus, graças a Deus. Alguém falou, graças a Deus. O pessoal fala que o problema é álcool, o problema é droga, o problema é celular. O pessoal não vai ver. Aí uma hora fala, o problema é o ser humano. Eu acho que nem isso, porque tiraram o ser humano do carro e ele atropelou na Maria Braga. O problema é o carro. É o carro, é o carro. Porque ninguém ele atropelou. O problema é o carro. A única pessoa que consegue dirigir e tu e tal ao mesmo tempo, sem causar acidente, é o Luan Santana. Ele fica tranquilo. Um olho aqui, outro aqui, ó. Eu já bati o carro por causa do telefone, até porque é foda, né, você dirigir, falar no telefone e tocar uma falando com o telessexo. Você e a sua avó, né, da canção anterior. A mãe do culto. Ah, não vai falar dessa velha ordinária. Ah, tá reclamando de bolha aqui, é isso? Tá reclamando de bolha. Tá só no bolichar. Você fica quieto que te tiraram com o aspirador da sua mãe. Sua boca de chupador e... A gente tá perdendo o foco, hein, mano. Cadê o foco aqui? O Marcio veio. É mesa branca. É mesa branca. Cadê o marco, dinheiro? Vamos lembrar, a gente tá falando... A gente tá falando sobre um cara que bateu o carro com o SMS. Deixa eu só defender ele, você falou que ele é um feto. Obrigado, obrigado, é assim que você chama o cara, então tudo bem. Ah, tá reclamando também. Tá reclamando também, tá reclamando. E ninguém vai divulgar o site hoje aqui não também. Ah, é isso aí. É isso aí, pô. Pessoal, ontem, quarta-feira, faleceu um comediante colega nosso e também amigo, todo mundo que tá aqui, Márcio Ribeiro. Todos nós convivemos com ele, de um jeito ou de outro. Temos histórias boas, histórias engraçadas, histórias da raiva. E vamos agora aproveitar esse momento pra relembrar esse grande cara escroto que ele foi. O problema da gentileza do Márcio, uma vez a gente tava no restaurante e tava demorando a comida dele pra chegar o prato. Ele chegou pro rapaz do garçom e falou, ô menino, escuta, quando eu pedi a comida, você já trabalhava aqui, não? Ele sempre ficava falando. Ele falava, vocês fazem a entrega? Faz. Então entrega na minha mesa aqui. Ele falava. Uma vez pedia a comida, vinha a pouco, né, no restaurante, vinha a sopa um pouquinho. Querido, não vai fazer falta não? Só isso aqui. Eu dei, no começo do ano teve o risorama em Curitiba e o Márcio Ribeiro voltou de carro de Curitiba pra São Paulo comigo. A gente no meio da conversa, ele parou de falar. Meu coração bateu gelado uns três segundos assim. Eu olhei e tava dormindo. Mas cagando, tava aí. Porque o Márcio, eu nunca conheci ele bem, eu sempre conheci ele com problema, né? Eu acho que ele não morreu, ele terminou de morrer com o quarta-feira. Não é que ele morreu quarta-feira. Não, não. Ele terminou de morrer. O Marcelo tem uma lembrança boa dele, não? Não, a gente fez, a gente fazia muito evento junto, muito comercial, numa época. E aí a gente foi num evento no interior de Mato Grosso. E eu acho que o Márcio era gordinho, bonitinho e o fazendeiro se apaixonou por ele. Ele falou, não, eu te levo de volta pra São Paulo de avião. E ele falou, porra, o cara tá me encantando. Eu falei, sim, ele vai te levar de volta pra São Paulo de avião. Ele não veio de avião, mas como disse Camejo, muito bem colocado, por cinco minutos ele ia ser a rainha do gado. Fosse o Mêncio de aceitável. Ah, mas na hora, filho. Já ia por as tetas pra tirar leite. A gente viajava muito com o Mêncio, né? Com o Márcio. O Mêncio daí ainda vai morrer. A gente viajava com o viado. A gente viajava muito, né, cara? Ia pro interior e tinha várias histórias, né, Danilo? Você lembra de uma que a gente tava sem gasolina em São José dos Campos, voltando pra São Paulo? Por que você falou que o Danilo tá olhando pra ele? Porque é pra contar pra ele. É que eu sou um ator, entendeu? Ah, boa. Fez Mandrake, fez Mandrake. Fez Mandrake, pô. Ah, irmão. É, e aí, não tinha posto, a gasolina tava acabando, lembra? Eu lembro. A gente fez um retorninho. E aí, bem cena de filme mesmo, cara, aquele tipo, posto de gasolina. Tinha um cidadão dormindo, assim, o coitado freitista. Insegurança do posto, devia ter trabalhado pra cacete, assim. Era tipo duas da manhã, o cara tava roncando. O Márcio passou pelo posto, parou na frente do cara. Gente, olha, vai acordar ele de boa, né? Pé, enfiou a buzina. O cara quase caiu da cadeira, assim, acordou. Aí o Márcio, sabe onde tem um posto de gasolina? Aí o cara falou, mais próximo daqui. O Márcio, não, mais próximo da minha casa, porra, né? Delicado. Não, esse foi o mesmo show de São José que ele tava agradecendo. Falou, agradeço, São José, amo vocês, plateia maravilhosa, vocês são demais. Aí o cara falou, gordo, gordo é tua bunda, sou desgraçado, fila da bunda. Um beijo pra vocês, um abraço. O Márcio era o único cara, ele podia falar grosseria, cara. Ele soava de elogio, de piada. Eu tive um contato grande com ele, fiquei na casa dele várias vezes também, quando vim aqui pra São Paulo. Até porque você é um puta mão de vaca, não pagou tempo. A gente sabe, eu e o Murilo, a gente sabe. Fiquei também três meses na casa do Murilo. E no último show na Virada, que a gente tava juntos também, lá, dez dias atrás, no camarim, eu entrei e apresentei minha namorada pra ele. Ele falou, sua namorada é muito gostosa. Eu falei, que isso, vou bater punheta pra ela hoje. Aí eu falei, o Márcio, aí eu falei pra ele, na frente dela, aí eu falei, Márcio, ela vai ficar vermelha. Vermelha vai ficar a cabeça do meu p***. Tem uma piada do Márcio que ele fazia, que o final da piada era assim, aí eu caguei, pof! E até hoje eu não sei o que que cagou. A gente viu, eu acho que é um Corsa, pof! Teve uma piada que ele nunca fez também, que você ouviu, que ele fez num carro, numa das viagens, que eu tava tentando construir uma piada. Falei, Márcio, eu preciso criar uma piada aqui, cara, eu não entendo. Por que que vem tanta coisa ruim de graça, né, perdida? Tipo, vem bala perdida. Ele falou, é mesmo! Nunca vem uma coisa boa, tipo uma b**** perdida. Você tá andando e fala, ah, gozei, porra! Teve uma vez que o Márcio tava num teatro contando umas piadas muito pesadas, aí ele começou a contar a piada de Jesus, né, que era horrível a piada. Não, a piada é boa, a piada é boa, a piada é boa. Não, era pesadice. Não precisa contar, mas tava contando a piada muito pesada, aí uma velha levantou e falou, pra mim chega! e foi embora, no ver do chão. Pra mim deu, pra mim deu, e foi embora. Que rastão entre os humoristas, é o máximo. A minha alegria foi ele ter visto o Márcio cagando. Não faz tempo. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi o também, então é uma frequência. Ele cagava e abria a porta, ele cagava com aquela bola de pilates entre as pernas, ah, eu tô cagando, na casa dele. Mas aí, ele fez isso, ele tava cagando e ele abriu a porta, vem ver, vem ver, isso que tava muito mal, ele tinha uma injeção, né, no meu pé. Eu falei, mas o Wind te acertou, mano? Ele tava com catéteres, na casa dele. Ele falou, eu, foi o Wind, os índios que pegaram, tava com as flechas. Ele ficava pelado na casa dele. Uma vez eu falei, ele ficava só com a toalhinha, assim, aí eu parei de dormir na casa dele. Márcio não é nome dos cu de mão roxa, é nome das pernas roxas. E ele sempre incentivava. Primeiro o open mic que eu fiz em São Paulo, logo que eu cheguei em São Paulo, ele chegou, depois do meu show, ele chegou assim, ô, menino de Belém, foi bem? Que bom? Pela cara, achei que fosse uma merda. Eu falei, obrigado, mano. Esse era o julgamento. Eu fiquei preocupado, porque o Márcio Ribeiro veio aqui há pouco tempo, faleceu. O Sócrates veio aqui, pouco tempo depois, faleceu. Emílio Santiago veio aqui, depois faleceu. O Mr. Universo concorreu pela última vez, eu diria. Pessoal, esse foi o Márcio Ribeiro que nos deixou. Vai deixar saudade pra todo mundo aqui. Era uma figura, um grande colega, um grande amigo. E você... Antes de encerrar, eu queria fazer uma pequena homenagem. Vai ficar pelado igual o Márcio. Pelo amor de Deus. Ele vai cagar. Porra, Márcio. Porra, Márcio. Porra, cara. Toda a equipe, toda a equipe... Em nome de toda a equipe do Agora É Tarde. Rapidinho, em nome de toda a equipe do Agora É Tarde, a gente tá mandando um abraço, é muito importante. Estamos mandando um abraço pra Verinha, filha do Márcio Ribeiro, pra Ju. Tem muita gente sentindo falta dele junto com vocês, tá bom? Saibam disso. Vamos... Podem continuar em pé, vamos encerrar Claudinho. Esse é o que eu acho. Obrigado. Obrigado à Escola Jardim Odete 3, à Escola Estadual Professor Paulo Roberto Caetano, ao pessoal da Vila Natal e Interlagos. Amanhã tem mais Agora É Tarde. Amanhã o programa tá bem legal também. Já já tem Jornal da Noite. Todos nós que estamos aqui agradecemos a presença de vocês. É muito legal trabalhar com vocês, viu? Mesmo. Completimos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL